Noteg de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar nesse vídeo sobre um reforço que o Grêmio poderia tentar, tá? É um nome que ficou livre no mercado e a gente vai falar sobre isso agora, no corte de ontem aí do Noteg Talks. E antes de começar o vídeo, eu quero lembrar pra vocês aí da aposta ganha. Lembrando que tu te cadastrando no link que está no comentário fixado, tu ganhei 5 pila pra tu brincar e apostar à vontade. Amanhã tem Grêmio, amanhã tem Grêmio e Bahia e tu pode fazer a tua fézinha por lá. Vai lá, primeiro link no comentário fixado ou no QR Code aqui na tela. Bora pro vídeo. E o Marega, só especulação? KKKKKK. Ó, tá aí o jogador que a gente ia conversar agora. Que é ele, Marega. Marega, esse é o jogador agora que a gente vai trocar uma ideia, tá gurizada? Marega. Inclusive, vamos ver os lances, porque eu confesso que eu nunca vi. Nunca vi os lances do Marega. Eu vi no Mundial. No Mundial ele jogou, Noteg. Não, jogou, mas tu viu os jogos completos do Mundial? Não, só o dele, só do Mundial. Só ele contra o Flamengo. Jogou, jogou bem? Ah, ele era o que fez o correrio lá era ele. É, ele. Eu lembro dele. Eu não sabia. Ele tava em pauta? Esse eu peguei de surpresa agora. Tá vindo. Não, não. Não, ele tava em pauta. É o Marega. Por quê? Porque o Jorge Jesus simplesmente liberou o jogador. O Marega foi liberado pelo Jorge Jesus. Jorge Jesus já chegou lá fazendo uma limpa, cara. Inclusive, o Michael não é titular no time do Jorge Jesus. É reserva. O Jorge Jesus que não utilizava, Michael também, no Flamengo. Vamos lá. Marega. Primeiramente, o Grêmio não tem conversa com o jogador. Isso é especulação. É apenas um nome que o Grêmio poderia ir atrás por estar livre. O Grêmio não precisar pagar para um time. Então, o Marega virou aí uma grande opção. E o pessoal começou a ficar muito eufórico, né? E confiante no Grêmio trazer o Marega. Esqueceram o Michael e trazer o Marega, que é um ponta direita. Então, ele tem passagem aí de destaque pelo Porto. Né? O Moussa Marega. Ele teve uma passagem aí pelo Porto. E após chegar do técnico Jorge Jesus, a direção aí dispensou o jogador. Dispensou o Marega. Ou seja, ele é francês, cara. Só confirmar se é francês. É francês. Francesa. Francês de 32 anos. Chegou em 2021. Participou de 75 jogos. Anotou 25 gols e concedeu 7 assistências. E no Porto, ele esteve em campo 190 vezes. Marcou 72 gols. Deu 32 assistências. E ele está livre no mercado agora. Ele também atua como centroavante, tá? Centroavante e ponta. Ele poderia ser utilizado nas duas. Até porque o cara tem... Vamos lá. Ele tem um metro... O seu nome é um metro e noventa. Não. Desculpa. Um metro e oitenta e quatro. Mas é alto. É um jogador alto. Ele é forte. Jogador bom tanto para o lado como também para o ataque. Ele é para ser o camisa nove. Então, ele seria um bom jogador. Seria um bom nome para o Grêmio. Realmente, Marega poderia ser um bom nome para o Grêmio. Cara, o salário dele. Vamos lá. Salário de Marega. Ele estava... Claro que no Al-Rilau... No Al-Rilau, os salários são um negócio absurdo, né? Ó, vamos lá. Al-Rilau acerta a contratação de Marega. Esse 2021. Salário do jogador, tá? Salário do jogador. Salário total de 15 milhões de euros. É, basicamente um milhão e pouquinho por mês. Um milhão e pouquinho de euros por mês, tá ligado? É noventa e oito milhões de reais no ano. Dividido por doze. Dá oito milhas de reais por mês. Mas, cara, é óbvio que os caras... Mano, os caras depois que jogam no Al-Rilau, no Al-Nasser, Al-Ali, Al-Ala-Lalá... Mano, já era, irmão. Os caras já investiram essa grana toda. Os caras nem precisam mais de dinheiro. Os caras querem só curtir. Porque já fizeram a grana da vida. Da mesma forma, está o... O Michael. O Michael já tem muito dinheiro também, irmão. Então, por isso que esses caras até... Podem vir para o Grêmio recebendo menos. Porque é inacreditável. É surreal os valores que eles ganham. Lá na Arábia. Então, não tem como comparar. Não tem como disputar com os caras desses. Porém, Marega... Poderia ser uma opção para o Grêmio. Minha opinião, tá? Não acho que o Grêmio vai fazer oferta. Não vai fazer proposta. Não acho que o jogador viria para cá. Um francês. Não sei. Se ia bater, se ia fechar. Sinceramente, eu não sei. Tá? Seria uma baita de uma aposta. Mas... Vamos lá. O que tu acha, ô Filipão? Marega. Bom... Primeiramente... Uma coisa que ia acontecer se o Marega vestisse a camisa do Grêmio... É... A torcida falaram. Chegou Yuri Mamute francês. Primeira coisa. Iam. Nossa. Verdade. Aham. Era a primeira coisa que ia acontecer. Segundo... Eu acho, cara... Que é muito difícil... Caso da língua, Oroteg. Acho que a língua... O francês... Que ele é francês... Ele é... Se não me engano, ele é africano... Gana? Agora eu não me lembro. Mas é em francês. Ele é a dupla cidadania, se não me engano. Então... Naturalidade. É. Naturalidade. É dupla naturalidade. Naturalidade. Isso aí. Então, cara... Seria muito difícil isso acontecer. Seria interessante... Assim, ó... Eu gostaria de ter esse tipo de jogador no Grêmio... Pra diversificar mesmo, né? Pô, um africano, francês aqui... Seria muito legal. Só que eu acho que não é o momento pra esse tipo... Eu acho que... Pra esse tipo de... É, essa aposta... Essa aposta... É. Mas essa aposta não é o momento... Ainda mais que é um jogador caro, né? É um jogador barato. Eu gostaria de... Assim, ó... Tem uma coisa que eu gostaria muito. Acho que... A galera não tá falando muito disso. Pelo menos eu não vi. Se o Grêmio fecha sete contratações sul-americanas... Seria o Grêmio mais estrangeiro da história. Porque ele nunca teve, né? Seria o Grêmio mais estrangeiro da história, né? É verdade. Porque é a primeira vez que liberaram. É. Exatamente. Seria muito... Eu quero, velho. O sete... É o número também que a gente se empolga bastante com o sete. Então... Cara, sei lá. Daí é a viagem minha. Mas seria legal, velho. Então tem que ter essa descontratação estrangeira aí. Mas eu acho que tem que ser sul-americano. Acho que... Pra gente... Até porque tem muito... Já tem muita gente... Tem muitos jogadores que falam espanhol ali. Então vamos continuar na língua espanhola. Sul-americano, né? Também acho. Também concordo. Tchau, 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 tchau.